Aí ele vai pegar, a gente simplesmente vai mostrar pra vocês, tá bem lacrado, a parada tá bem de boa, temos a câmera aqui galera, não tem nada de manipulação, isso aqui é um sorteio digno, tá ligado mano, e a gente vai fazer a parada aqui de coração mesmo, porque amanhã é dia, hein, amanhã é dia. É, e aí, aí pode ver aqui, não tem nome, os MCs, não dá pra ver o nome deles aqui, tá ligado, e eu e o Bob também, a gente menos tá preocupado é querer forjar alguma coisa, na hora que a gente for pegar aqui a bolinha, a gente faz assim ó, sem pretensão, sem pretensão de olhar. Aqui, aí vocês vão ver o nome, acho que nem precisa mano, tá tranquilo, tá tranquilo, tá certinho. Então vai abrir aqui, vocês vão ver, vai tirar o nome, e aí no final de tudo vocês vão ver que vai acabar as bolinhas, e vai tá tudo certo. E depois que a gente fizer o sorteio, nós vamos convocar os MCs de cada grupo, pra vir aqui falar com vocês, temos o pessoal que vai fazer as perguntas ali, então vai rolar a coletiva também, certo? Então além do sorteio, vai ter a coletiva. E aí família, produção, vamos no ponto eletrônico aqui, tá tudo certo? Podemos começar? Marcha, marcha no que A então? Vamos meter a marcha então. E a gente vai fazer da seguinte forma, vamos pegar uma bolinha pro grupo A, depois a gente vai pegar uma bolinha pro grupo B, depois pro C, pro D, depois volta A, B, até complementar, beleza? Até complementar, beleza? Então, combinado, são três bolinhas para cada grupo, sacou? Pois já temos os cabeças de chave. Então pra começar... Vai, eu pego aqui a primeira, fechou? É no grupo de quem? Quem que é a cabeça de chave do grupo A? É Johnny e Magrão. Beleza, quem vai tá no grupo A junto com o Johnny e Magrão? Primeiramente a gente vai saber agora quem vai tá no grupo A junto com o Johnny e Magrão. E aí família, você que tá em casa, você tá à vontade? Já deixa seu like, tá ligado? Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, já ativa o sininho com as notificações, sabe? Pra poder você já acompanhar a nossa live amanhã e já vir com nós já e ficar sabendo de todas as nossas novidades, beleza? Jesus amado, feijou. Fala tu, nego, véi. Meu Deus do céu! Fala tu, nego, véi. Quem vai tá no grupo A com o Johnny e Magrão? Eita! Barreto e JP! Yeah! Indícios de Grupo da Morte já, né? Será que já teremos o Grupo da Morte diretamente no grupo A? Meu Deus, Barreto e JP no grupo A juntamente com o Johnny e Magrão, certo? Produção, já deixaram o cantinho aqui. Agora eu vou puxar aqui o do grupo B, beleza? Fechou. O grupo B é o grupo... Deixa eu ver aqui. Simplesmente Big Mike e Neo. É, moleque, vai que vai. 90 tá ali torcendo pra ser ele. Vão que vão. Mostra pra mim. Antes de ver, deixa eu ver. Meu Deus do céu. É nada. Fala, meu. Ô, véi. 90 e Cris! Ai! Cê é louco, pai. Big Mike e Neo no grupo B. E acabamos de sortear 90 e Cris. Dois monstros sagrados. 90 tava torcendo ali, tava torcendo. Agora no grupo C, os cabeças de chave são Zulusão e Vinícius ZN. Bora que bora. Vamos lá. Tá ficando legal isso aqui, véi. Tá ficando interessante, véi. Nossa, véi. Vamos lá. Deixa eu ver. Abre aí, para aí. Vamos que vamos, família. Oh! É nada. Não é nada? Vai ter revanche. Será? Fala, Feijó. Fala. Uh, mano. E aí, é a dupla do Zulusão e do Zulusão e Vinícius ZN. Adivinha? Vocês têm algum palpite? Será que teremos revanche? Pois a dupla que foi sorteada foi a dupla que foi classificada pelo circuito. Peter do Zulusão e CH. E aí, é a dupla do Zulusão e Vinícius ZN. Cante e do Prado. E do Prado. Os cabeças de chave do Grupo D são Cante e Prado. Quem participará desse grupo? Deixa eu ver. Toma, toma. Toma. Nossa. Fala você, Bob. Fala você. Fala você. Nada mais, nada menos. Deixa eu mostrar aqui. Levinsky e Tubarão no Grupo D. Certo, mano. Primeiros sorteados. Uma salva de palmas aí, mano. Brabos. Rapaz. E agora? Vamos voltar para o Grupo A agora. Segundo sorteio. Vamos. Quer recapitular aí? A primeira? Não, tá tranquilo. Vamos que vamos. Manda pra mim, manda pra mim. É você, é você. É eu? É o que pega agora? Você que pegou do Grupo 1. O primeiro, o último. Deixa eu pegar. Isso, vai. Como o Bob pegou do Grupo 1 primeiro, eu vou pegar pela segunda vez aqui pra poder... Beleza. Bora que bora. Ai, papai. Esse é o MDM Armagedon. E vem com nós, então. O Grupo A, nós já temos... Johnny Magrão. Barreto e JP. E a terceira dupla. Fala você, Bob. Nossa, esse é o Grupo da Morte, de fato. Ai, ai, ai. Brenos e Apolo. A chaba tá esquentando, família. Nossa senhora. Esse é o Grupo da Morte, de fato, Feijózinho. MDM, carai. Vamos lá, vamos pegar aqui por... Vamos pro Grupo B agora, que nós temos Big Mike, Enel, Cris e 90. Rapaz. Toma. Chama que chama que chama. Big Mike, Enel, Cris e 90 e a dupla Capixaba, Gael e Kael. Vai que vai, moleque. Monstroso. É, é os menores da cena. Agora é você, agora é você. Vamos que vamos. Ai, agora vamos pro Grupo C, certo? Zuluzão e ZN, Pé tem CH. Vamos que vamos aí. Quem será? Rapaz, eu olho pra pessoa, parece, e bate, mano. Grupo C, integrando as monstras sagradas. Devilzinha e Ravena. Rapaz, esse Grupo C também, fi. Vai pegar fogo. Agora eu vou sortear para o Grupo D. O Grupo D nós temos Prado e Kant, Levinsky e Tubarão. Bom, a terceira dupla. Ai, papai! Esse grupo vai estar baguncinha. Vai ser o Grupo Baguncinha. Bud Punk e Schuller. Ai! No Grupo C, com Zuluz e ZN e Pé tem Dubuzão e CH. Certo? Agora eu sortei de novo. Não, não, o Grupo D, perdão. Esse é o Grupo D, com Prado e Kant, Levinsky e Tubarão. Certo? Isso, agora eu vou sortear de novo o Grupo A, beleza? Isso. Vamos lá. É a última agora para poder a gente decidir. E logo depois que a gente decidir aqui os grupos, a chave de grupos, nós teremos a nossa live, tá ligado? Com as perguntas e com a coletiva de imprensa, sacou? Onde vocês vão poder ir no superchat e mandar as suas perguntas. E nós teremos aqui, nós temos aqui também, é, os, a nossa equipe de... Eita! Grupo A. Fechando o Grupo A. Samuca e Mandacaru. Esse grupo tá mostro. Fechando o Grupo A então. No Grupo A nós temos Johnny Magrão, Barreto e JP, Brenos e Apolo, e Samuca e Mandacaru. Uma salva de palmas aí, família, para o Grupo A, que já tá fechado. Desejo boa sorte aí a todas as quatro duplas. E bora para o Grupo B. Só tem três. Últimos sorteios de cada grupo. Vamos se preparando aí. Quem tá no Grupo B? Lê aí pra nós. Big Mike Nell, Crise 90, Gael e Kael. E quem? Fael e Guri! E aí? Fechamento do Grupo B, monstros. Tá, porra. Ô, Gael, Kael, alguém falou pra vocês que ia ser fácil? Busca! Busca, Kael, busca! Grupo C agora, Feijózinho! Puxa aí, Bob. Quem tá no Grupo C aí, Feijó? Quem tá no Grupo C aqui é o Zulusão, Izn, Peter do Busão, ICH, Devilzinha e Ravena. E pra fechar o Grupo... Chamam eu e Lil V! Uma salve de bom pra esses quarteto aí também, pô. Essas quatro duplas que fecharam. Brabos. Os caras não... Vocês curtiram muito? E pra fechar... E pra fechar... É o que sobrou, né? É o que sobrou. O Grupo D... Não menos importante... Prado e Cante, Levisque e Tubarão, Band Punk, Schuller... E a dupla Capixaba, Pedrinho e Santo. Tem, tem, tem! E aí